Olá galera, beleza, se eu te trazendo o nosso irmão, bom galera, nós temos nos trazendo esse vídeo assim ó, inscreva-se nesse canal, sacou? Inscreva-se nesse canal, bom galera, se você, eu inscreva-se nesse canal agora me explico galera, por que ele não quer me falar comigo no comentário? Por que ele não quer me falar comigo no comentário, galera? Inscreva-se nesse canal, se ele não quer me falar comigo, então inscreva-se no canal dele certo? Inscreva-se no canal dele Ok, bom, sacou, sacou, galera, sacou? Inscreva-se no canal dele, inscreva-se no canal dele Inscreva-se no canal dele Se ele inscrever, se ele inscrever, se ele inscrever no meu canal Aí eu vou inscrever no canal dele Sacou, galera, eu tô divulgando esse vídeo Pra você inscrever no canal dele Bom, galera, enfim, inscreva-se no canal dele Mas, por favor, galera, me ajude Inscreva-se no canal, inscreva-se no meu canal Até 100 likes 100 likes e 100 inscritos Falou, galera, 100 likes e 100 inscritos Falou, galera Bom, enfim, um beijo pra vocês Bom e tchau